Agora eu acho que o futuro com poluição pode ser muito sinistro e muito desagradável, né? Venha você também conhecer o Bingo Jericoacoara, onde era uma praia paradisíaca no Ceará, não é mais! Venha para o nosso Bingo Furples Casino and Spa Resorts! Venha destruindo os locais mais bonitos do Brasil pra você! Lençóis Maranhenses Resorts, poluindo, o seu ar e o espirro é uma forma de poluição. É verdade, rapaz, como diria meu amigo Ryan Adams, f*** o universo! Olha, tem tudo a ver com tudo. Bombeiro, cara, bombeiro e polícia também, né? São profissões, obviamente. Ah, lógico, um abraço aí pros meus amigos aí da polícia aí. Tá certo, cara. Quais são os riscos, cara, de ser um músico no Brasil, hein? Ah, rapaz, é muito complicado, é muito difícil fazer uma música ruim, né? É uma praia, tem muito de risco ser músico e ser artista nesse país. É, tá aí, meu amigo Ryan Adams. Porque se tem catador de lixo, cara, tinha que ter catador de lixo espacial, sacou? É, rapaz. A léx, aí é crazy! Não achei nem o resto de comida. Só tem aerolito e pedra. Ei! Crazy! Tá fraco aqui, vamos pra outra órbita. Vou desligar esse satélite. Estamos fora do ar Realmente é gravíssimo Vamos continuar aqui Dizendo o seguinte que a indústria dos remédios Deve estar muito feliz, a indústria farmacêutica Deve estar com muita gripe Gente, porra, os capitalistas Ah, e é tão bom Eu gosto quando você escreve assim Pois é, e pra todos da indústria farmacêutica Eu digo uma frase do grandioso Shakespeare Those pretty wrongs that liberty commits When I am some time absent from my die heart Ok? Pensem sobre isso tudo Sabrina dos Santos Marcelo, imite o Silvio Santos apresentando o horóscopo Eu não aguento mais imitar o Silvio Santos Ah, então imita, não? Imita você, imita você Então o Kev vai imitar o Silvio Santos apresentando o horóscopo Ah, não, só sei imitar o Antônio Lopes fazendo essa coisa aí Então, Antônio Lopes, agora, senhoras e senhores Vamos para a previsão do horóscopo do seu dia Com ele, o técnico Antônio Lopes É, deu para entender que o seu dia será bastante agitado hoje Agora o signo de virgem Muito agito para os virginianos E finalmente, Sagitário A gente imagina como seria o Antônio Lopes tendo que gritar para pedir socorro Seria muito Ele vira o Edson Cordeiro Não é que abre? É isso aí, rapaz Toca aí, qualquer coisa Se você é azul, suas unhas crescem Chegou tesoura pronto Se as suas unhas crescem Suas unhas não podem mais crescer Não, é sim, sim Diga não, a poluição Não, vira palma Não, não Diga não, a poluição Diga não, a poluição E aí, passei? Estou em São Paulo, gente? Estou aprovado? 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 Estou aprovado?